O Sebrae de Nova Friburgo irá oferecer nesta quinta-feira um workshop de práticas de atendimento para empresários varejistas da moda. De acordo com eles, o objetivo é ajudar os empresários a promoverem e aprimorarem a qualidade do seu atendimento e assim movimentar o comércio. Com palestras e demonstrações, o Sebrae Nova Friburgo realizará um workshop sobre práticas de atendimento para empresários da moda. De acordo com eles, o objetivo é trazer capacitação para um melhor atendimento aos clientes. O objetivo vai ser falar sobre algo que o comércio tem muita carência, que é atendimento. Então a gente vai falar sobre técnicas, sobre como o comportamento do vendedor influencia na venda. Então o objetivo é trazer essa capacitação, falar sobre atendimento, comportamento durante a venda. O workshop será voltado para o comércio varejista ligado a todo tipo de moda. Essa oficina é específica para o varejo da moda. Então todos os comerciantes que trabalham com moda, e aí entra vestuário, sapatarias, calçados, acessórios, todas as pessoas que trabalham com esse tipo de produto, que trabalham com moda, estão convidados. De acordo com a orientadora de negócios, o workshop será importante, pois um bom atendimento influencia na venda de produtos. A venda é a soma do atendimento, que aí tem a ver com o comportamento do vendedor mais o produto. Não adianta ter um produto de qualidade, como você disse, se na hora da venda eu não sei apresentar o produto, eu não sei me comportar da forma adequada. Com a chegada da FEPRO e da FEVEST, a orientadora acredita que o workshop poderá agregar para uma melhor venda. Exatamente. A FEPRO e a FEVEST são dois grandes eventos da cidade, onde a parte do atendimento está totalmente envolvida. Então é importante realmente se capacitar. E aí sempre, porque atendimento realmente é algo que você vai aprendendo com a experiência do dia a dia, mas existem técnicas também, métodos que são importantes e vão com certeza agregar mais valor nesse momento. O workshop será realizado em parceria com a Cianf e as inscrições poderão ser realizadas no SEBRAE ou através do telefone. Então, a oficina vai acontecer na Cianf, é uma parceria do SEBRAE com a Associação Comercial. Vai ser no dia 30, vai acontecer às 18 horas e tem um investimento super tranquilo que é de R$ 50. As inscrições podem ser feitas diretamente no SEBRAE. O SEBRAE fica na Rua Fernando Bisoto, número 72, no centro, ou através do telefone 2523-6908. Ou também podem comparecer na hora, a oficina, como eu falei, vai acontecer no dia 30, às 18 horas, na Associação Comercial.